Pessoal, o DJ RECO vai botar um eletrônico pra galera! Garoto, para com isso. Para com isso. RECO, eu tô a fim de ver se fogo dançar um heavy metal. Coloca um rock'n'roll pra gente aí, vai. Não, não, gente, sério, sério mesmo. O Tales falou que é perigoso, por favor. Gente, é melhor a gente esperar ele voltar, por favor. Ah, que melhor esperar ele voltar? RECO, bota essa parada pra tocar aí. Deixa comigo, bimba. Aí, ó. RECO! Aumenta o sol, RECO! Vai sozinho, gente. É o que vocês fizeram, meu Deus! O que é isso? Tá pegando fogo isso aqui! O que que tá acontecendo aqui, meu Deus? Fogo? Você me deixa aquela sala de aula na mão daquele bando de irresponsáveis incendiários. E você saiu da sala só porque alguém espirrou perto de você? E depois recusa a voltar pra sala porque a hora estava numa sequência decrescente? É, foi isso mesmo. A sorte é que ninguém se feriu naquele incêndio, viu, rapaz? Mas olha aqui, ô... Otário, você... Você precisa se tratar. Me tratar? É. Mas eu não sou doente nem tô maluco. Não, você não tá maluco, mas doente você tá sim. Você tem TOC. Transtorno Obsessivo Compulsivo. Eu não tenho TOC, não. Tem sim. Eu andei pesquisando aqui na internet. Eu vou ler só umas coisinhas pra você. Lavar as mãos várias vezes ao dia. Preocupação excessiva com sujeira, contaminação ou doenças. Limpar as mãos com álcool várias vezes ao dia. Não tocar em comida sem usar guardanapo ou outra proteção. Mania de simetria, alinhamento ou arrumação. Rituais com números, datas e horários que podem trazer azar. Verificar se portas e janelas ficaram bem fechadas repetidas vezes. Quer continuar, né, ou tá bem pra você? Não, tudo bem, Livramento. Eu... Eu me encaixo em todos os casos. Então você tem TOC? Tenho. O que você vai fazer? Você vai me despedir? Não, o Itálise é absoluto. Eu vou te dar uma licença, rapaz, pra você te tratar. Daqui a pouco você melhora e volta na aula aqui. Teu lugar vai ficar garantido. Uma boa. Obrigado, Livramento. Muito obrigado mesmo, viu? Com licença. O que esses meninos tem na cabeça? Pô, a gente podia ter posto fogo no colégio, Juju. Não, o que me deu mais raiva foi porque, de novo, não teve a revisão do Thales. Que saco! Vem da frente, mulherada, que eu não tô vendo nada. Ai, ai. Ai, Jota Peggy, seu tarado. É o tarado? Jota Peggy, para com isso, tá? Chega, eu sei que você tá afim de mim e que você é o fã número um. Ai, caixa postal de novo. Onde foi que o Bernardo se meteu? Com licença. Conseguimos uma pista de onde o Bernardo pode estar. Ai. Graças a Deus. Onde está? Fizeram um saque na conta dele numa agência em Barra Negra. Barra Negra, hein? Não quer dizer que ele foi sequestrado e levado pra lá, é isso? Foi o que nós pensávamos no início. Mas depois que vimos as imagens da câmera de segurança do banco, descobrimos que quem fez o saque foi a própria Fernanda. A Nanda? Então eles estão juntos? É o que parece. Gostou? De quê? Do vestido. É impressionante como um homem nunca repara nessas coisas, né? Ah, tá linda. Obrigada. Ainda bem que você gostou. Tava tão insegura. Não, você tá... Tá linda mesmo. Obrigada. Bom, vou mostrar a música que eu fiz pra você. Toca. Toca, mas acho que a gente vai ter que desligar essa televisão. E a tática da polícia de rastrear a conta bancária de Bernardo Oliveira parece ter dado resultado. A auta desaparecida, Fernanda Araújo, fez um saque com um cartão do cantor numa agência bancária de Barra Negra. Fato que pode levar a polícia a parar dentro do casal de fugitivos. Somos nós na TV. Então foi por isso que você me emprestou o cartão do banco, Bernardo? Você me enganou? Você me enganou, Bernardo? Tchau. Tchau. Tchau.